A Marina, eu acho que ela, eu acho não, ela já cortou o cordão umbilical com o Acre faz muito tempo. A Marina, eu acho que não tem nenhuma relação mais com o Acre. Eu escrevi sobre isso. Ela já cortou esse cordão umbilical faz muito tempo. Agora, gostando ou não, inclusive vamos entrar até nessa questão das organizações não governamentárias, que nós estamos vivendo o período radicalismo, ou é sem ou é nada. Eu vou chegar lá. Você pode não gostar da Marina, você pode achar que ela não tem mais nada com o Acre, que eu acho que realmente ela ficou muito maior, ela não tem mais nenhuma relação com o Acre, tanto que ela não é mais candidata pelo Acre, o título de eleitor da Marina é mais do Acre. Ela é deputada federal por São Paulo, com mais de 300 mil votos. São Paulo, então se não tem a relação com o Acre, vai ficar na história. 300 mil votos. Agora, não pode negar que quando ela abre a boca, o mundo para para prestar atenção. Ela é uma das pessoas mais importantes do mundo, tem gente que não gosta. Por exemplo, eu não concordo com a posição da Marina. sobre a estrada Porto Velho-Manaus. Essa estrada existe na década de 70. Muitos acrianos aqui foram a Manaus de ônibus, de Fusca, de Brasília, faziam essas viagens. Então, eu discordo de ponto de vista, mas a gente precisa reconhecer que a Marina Silva é uma acreana nascida no Seringal Bagasco, uma das pessoas mais importantes do mundo contemporâneo. Pelo amor de Deus, nós não podemos ser cegos em relação a isso, não é, Badrão? Tchau. 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 Tchau.